Olá, estamos mais uma vez por aqui no Museu Mazaropi, esse lugar que guarda a história do cinema e um grande acervo sobre a vida e a obra do grande Amácio Mazaropi, relembrado carinhosamente por seus personagens que retratam a figura do caipira. O museu, que além de abrir as portas ao público em geral, reforça a parceria com escolas e professores para levar a arte, cultura e a história do cinema para a vida dos alunos. Um dos projetos que está sendo desenvolvido atualmente no museu se chama Giz Câmera Ação. Pelo nome, já dá para imaginar do que se trata, né? Bom, eu já fiquei interessado e acredito que você aí de casa também. Então, para saber mais, vamos conversar com quem entende do assunto. Vem comigo! Estou aqui com a Verônica e com a Sara, são colaboradores aqui do Museu Mazaropi e elas vão contar para a gente um pouquinho desse projeto Giz Câmera Ação, a magia do cinema. Qual que é a formulação? Como que surgiu aí esse projeto? Então, esse projeto é uma parceria do SESC, a Prefeitura de Taubaté e o Museu Mazaropi. A gente tem o intuito de levar para as crianças dos nonos anos daqui da Prefeitura um pouquinho desse universo do cinema. Então, as crianças vêm até o museu, a gente divide elas em duas turmas. Elas fazem uma monitoria, onde elas conhecem toda a parte de produção do filme, também parte de edição, associado à vida e obra do Amácio Mazaropi. E depois elas fazem uma oficina sobre esses princípios do cinema. A oficina, ela trabalha luz, som e também a parte de edição. Legal demais! E, Sara, conta para a gente aí o porquê disso. Por que levar o cinema até a sala de aula? Por que mostrar para a criançada também aí essa importância do cinema? Porque isso tudo faz parte aqui da inspiração também do Museu Tem, essa missão, não é isso? O cinema não é uma arte, né? A ideia de levar o cinema para essas crianças é que elas comecem a produzir filmes. As crianças hoje em dia já estão com o celular na mão, já estão com a produção de vídeo. Então, está no TikTok, está no Instagram, está nessas redes sociais. E a gente quer que elas aprimorem isso, construam com mais qualidade. Como isso? Com as oficinas, os professores de artes dessas crianças também estão tendo oficinas. Então, eles estão também aprendendo sobre o cinema, a construção de roteiro, a produção de filmagem e tudo mais. Tudo isso por meio também do celular. Para que nas aulas de artes deles, dentro da escola, eles também continuam esse projeto. Então, ele começa aqui e vai se desenvolvendo todo ao longo do ano letivo dessas crianças. Para que elas também pensem em uma nova possibilidade de trabalho, né? Quem sabe não saia um futuro Mazarop aqui da nossa região. Sim, que legal! E o impacto do cinema na vida das crianças, dos adolescentes, vocês que estão o tempo todo lidando com isso aí? Como é que vocês já vislumbram isso? Então, esse é um dos objetivos, né? Uma das ideias que a gente tem, o que a gente almeja, é que eles tenham esse contato mesmo com a parte do cinema. Que eles vejam isso como profissão e que, como o cinema é algo em equipe, em grupo, né? Sempre é trabalhado assim. Eles possam desenvolver essa parte social mesmo deles. Que legal! Muito obrigado, meninas! Hoje, conversando um pouquinho aqui sobre o nosso cinema, mas na vida aí da nossa criançada, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, aqui no Museu Mazaropi. O futuro do cinema está nas mãos daqueles que estão vindo. Que essa bela expressão artística que tanto caminho percorreu, transformou, ensinou e emocionou, continue contando histórias, provocando reflexões e entretenimento às pessoas. Viva ao cinema, a Márcio Mazaropi e toda a sua expressão cultural! Um agradecimento especial ao museu, que nos recebeu com carinho e tanto nos ensinou. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso passeio pelo mundo do cinema. Vou ficando por aqui, mas em breve volto com mais De Butuca na Cultura! Tchau! Tchau! Tchau!